E a gente segue acompanhando os desdobramentos da operação que terminou com 14 pessoas presas ligadas à organização criminosa comandada pelo bicheiro Rogério de Andrade. E hoje, mais mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços na Zona Oeste ligados aos denunciados. A delegada Adriana Belen saiu por volta das 9 horas da manhã da Corregedoria da Polícia Civil e foi levada para o presídio de Benfica. Já o delegado Marco Cipriano foi transferido para Bangu 8. Os dois foram presos nesta terça-feira durante uma operação que mirou esquemas de jogos de azar do contraventor Rogério de Andrade em parceria com Rony Lessa. A denúncia do Ministério Público trouxe à tona provas de um encontro entre o delegado Marco Cipriano, a delegada Adriana Belen e Rony Lessa para acertar, mediante pagamento de propina, a devolução de quase 80 máquinas caça-níquel que tinham sido apreendidas. Fala meu irmão, olha só, ele me retornou aqui, pô, falou que não me ligou mais cedo porque está uma loucura na delegacia lá, aquele roubo que teve lá no Cervantes, né? Aí marcou com a gente amanhã, 11h30, lá no Concha Doce. Então já está marcado já. A gente se encontra lá no Concha Doce, lá na delegacia. Abraço meu irmão. Quase dois meses depois, Lessa avisa o inspetor de polícia Jorge Luiz Camilo Alves, braço direito de Adriana Belen, que os caminhões que levariam as máquinas da delegacia estavam prontos. Os caminhões estão aí. Você precisava da presença de alguém ou é melhor só eles aí? Os garotos estão aí já. Depois, quando puder, me dá um retorno aí. A denúncia inclui ainda uma conversa entre o inspetor e Rony Lessa, em que o policial teria cobrado o pagamento da propina, que segundo o MP, seria o tal exame mencionado por ele. Propina, que era paga também para policiais militares, que facilitariam a operação da quadrilha de Rogério de Andrade. Inclusive, ações de falsa repressão às atividades eram combinadas entre PMs e os integrantes da organização criminosa. Nessa troca de mensagens, é acertado que seriam entregues a agentes marmitas, termo utilizado para se referir às máquinas caça-níquel. O Amarelo me ligou me pedindo duas marmitas para amanhã, de manhã, para ir para... deve ser para P2, tá bom? A operação do Ministério Público teve mais desdobramentos. Depois de ter 14 alvos presos na terça-feira, outros 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta. Os promotores estiveram em endereços na Zona Oeste do Rio, que seriam de empresas ligadas aos denunciados. Agora, as investigações continuam para saber a origem dos quase 2 milhões de reais encontrados na casa da delegada Adriana Belém. Além disso, os promotores também apuram se o contraventor Rogério de Andrade, que é considerado foragido, teria algum envolvimento no assassinato de Marielle Franco, já que a proximidade do Bicheiro e de Rony Lessa no ano do crime chamou a atenção. Bom, e a delegada Adriana Belém, um dos alvos dessa operação, passou por uma audiência de custódia durante a tarde. A Justiça manteve a prisão dela. Ao vivo, a repórter Amanda Martins tem mais informações para a gente. Amanda, boa noite para você. Então, ela vai ficar em qual presídio, hein? Yasmin, no presídio de Benfica, na ala feminina, ali na zona norte do Rio. Muito boa noite para você e a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. Pois é, houve essa audiência de custódia hoje à tarde que determinou que a prisão dela fosse convertida em flagrante para prisão preventiva. A juíza responsável pela audiência de custódia alega que há provas, indícios de que houve crime por parte de Adriana Belém. A defesa da delegada até pediu para que ela fosse solta ou para que essa prisão em flagrante fosse convertida, por exemplo, em prisão domiciliar. Mas isso foi negado pela juíza Daniela Lima, que disse que, na verdade, a competência dela era apenas dizer a regularidade da prisão em flagrante ontem de Adriana Belém. Então, depois dessa audiência de custódia, a Adriana Belém foi até o Instituto Médico Legal fazer aqueles exames de praxe, como o exame de corpo de delito, depois foi encaminhada ao presídio de Benfica. Eu lembro que ela, Adriana Belém, foi presa ontem em flagrante, depois que cerca de 1 milhão e 700 mil reais foram encontrados na casa dela, em espécie, dinheiro sem procedência, segundo as investigações do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. O principal indício dessa investigação é que há relação entre ela e o delegado Marcos Cipriano com contraventores aqui do Rio de Janeiro, Yasmin.